Não, Helena, não quero. Helena, Helena, é pra eu tô abaixando. Fudeu, eu também não sei. Eu não quero mais. Oi, Helena! Não deu nem tempo pra eu me arrepender. Fudeu, Du, fudeu. Olê, tem que ir mais aqui, sério. Fudeu. Fudeu. Mocinho! Helena! Fudeu, eu sei. Fudeu, eu tô comendo. Mocinho! Ele vai... Mas Helena, eu acho que não dá mais tempo de ir embora. Não dá mais. Mocinho! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, está pronto, está pronto, está pronto. Sim. Não, não. Fudeu. Mocinho, mcinha. Mocinho, eu tenho que muito ver minha cara. Mãe, parceiro. Ele deve estar descalço, mas é a melhor coisa pra... Essa foi a melhor sensação da minha vida, foi muito bom, só que você tem que ver minha cara no vídeo, eu tô assim, ó O que é que fala dela abaixo dele? Como ela vai? Eu queria muito no país, eu queria muito, e ela sempre saia Será que você tá tendo fruto na gente? Acho que não, acho que abaixo dele Nossa, essa sensação foi muito boa de ficar aqui paradinha, né? Olha que lindo Nossa, tá lindo aqui Seus terrojos Olha o meu coração Será que vai dar mais uma chine de água? Eu acho que acabou, mas eu não fiz um pneu Muito top Bizarro, bizarro A melhor sensação da vida, juro Olha como é que é Quê? Eu não vou não, muito alto Se você quiser eu vou com você Eu quero que não vou com você Eu quero que você tenha Eu quero que você tenha Eu quero que você tenha